Olá pessoal, espero que esteja bem. Muitas pessoas me pediram informações sobre Itaiandu, no sul de Minas Gerais. Então aproveitei essa viagem para fazer um vídeo específico sobre Itaiandu. Pontos positivos e negativos de viver nessa cidade. Em termos de passeio, eu achei com poucas atrações turísticas. Mas vamos lá para os pontos positivos e negativos de viver aqui. No princípio do século XVIII, um pequeno aglomerado de casas, circundado por várias fazendas, de origem ao Arraial de Barra do Rio Verde, que se localizava aos pés da Mantiqueira e era banhado pelos rios Verde, Passa Quatro e Ribeirão Itaiandu. Depois de Barra do Rio Verde, o Arraial passei a ser denominado Estação de Capivari. E somente em 1904, a população mudou a denominação da localidade para Itaiandu. Em 1911, o Arraial Itaiandu passou a Distrito, pertencente ao município de Pouso Alto. Finalmente, em 1923, Itaiandu torna-se município e no ano de 1940 foi levado à comarca. O nome Itaiandu é de origem Tupi-Guarani e era chamado assim pelos índios Cataquazes, porque o Rio Verde forma grandes quantidades de pedras. Ita significa pedra e Andu, corredeira. Itaiandu tem uma população de mais de 14 mil habitantes. Itaiandu está distante 424 da capital que é Belo Horizonte. É mais perto de chegar por São Paulo, que são 226 quilômetros, pela BR-116, ou pelo Rio, que são 249 quilômetros. Uma boa opção de ônibus por São Paulo, pela aviação Cometa. O trecho custa 100 reais e tem uma duração de 5 horas. Quando falamos em saúde pública, há uma diferença muito grande de atendimento de cidade para cidade. Felizmente, em Itaiandu, o SUS funciona bem, inclusive recebe moradores de outras cidades quando encaminhados pelos médicos dessas cidades. Um serviço que funciona muito bem é o médico da família, que visita as casas uma vez ao mês. Se algum procedimento não pode ser feito no SUS da cidade, é encaminhado para outras clínicas fora da cidade, inclusive com transporte incluso. O serviço de assistência social funciona muito bem, inclusive para assistência aos idosos. A cidade tem basicamente duas atividades principais, que são as granjas de criação de frango e ovos e confecção de roupas. Os negócios estão na agropecuária, extração vegetal e pesca, com 17%, indústria, 30%, comércio e serviço, 52%. Itaiandu apresenta uma das mais modernas granjas da América Latina, expandindo seus produtos grangeiros para diversas partes do Brasil e até mesmo para o exterior. Tem uma grande produção de leite na região e o laticínio maior é o Exila. E pequenos produtores rurais que têm a lavoura de subsistência. E se você ainda não é inscrito no canal Mais 50, por favor, você está perdendo muito conteúdo. Conteúdos relevantes para a nossa geração acima de 50. Hobbies, esportes, alimentação saudável, finanças que é super importante, locais para passear e locais, melhores cidades para viver no Brasil e no mundo. E não deixe de me seguir também no Instagram, soumais50. Agradeço muito. O comércio da cidade é limitado, isto é, você só encontra os produtos e serviços básicos, caso contrário, tem que ir a cidades maiores, como São Lourenço. Não há shopping center na cidade, infelizmente o mercado municipal da cidade está abandonado, a prefeitura poderia reformar e transformar em um ponto turístico e de abastecimento. Eu me senti bem seguro caminhando pela cidade e vi sempre rondas da polícia militar pelo centro. Se você vem de grande cidade, vai se sentir bem seguro na cidade, mas a população disse que no passado era bem melhor. Não há muita oferta de bons restaurantes na cidade, uma quentinha sai por 15 reais e um prato executivo por volta de 30 reais. Eu fiz aquela pesquisa de 25 produtos, em janeiro de 2022, o valor em Itaiandu ficou em 655 reais, um pouco mais caro que a capital de São Paulo e também de Passa 4. Na cidade não há IP Mercado, os melhores supermercados da cidade é o Carrossel, Mafra, Boa Esperança, Moade e Itaiandu. Não há muitos postos de gasolina na cidade, desta forma não há como fugir dos preços altos pela concorrência. Itaiandu pertence ao circuito turístico Terras Altas da Mantiqueira, a cultura na cidade tem seu ponto alto no carnaval, que atrai turísticas e carnavalesco de todos os lugares do país. A cidade tem atividades culturais e incentiva o turismo ecológico, como torneios de bike, festival de gastronomia, festival de música, dentre outros. Os principais pontos turísticos são a Cachoeira da Usina, Pedra Preta, Alto das Posses, Pedra da Poeira, Pedra da Embocadura, Poço do Cipó, Pinicão e a Igreja Nosso Senhor do Bom Sucesso. É uma cidade pequena, mas tem uma boa infraestrutura, com ruas prazimentadas, iluminadas, parques e praças bem cuidados. A telefonia móvel funciona muito bem, tem a TIN, claro, oi e a vivo. A cidade não tem trânsito, é muito fácil achar lugar para extracionar. Itaiandu é reconhecida por oferecer educação com qualidade, desde o ensino médio e fundamental. A cidade tem uma escola particular, uma estadual e quatro municipais. A população participa das atividades escolares, que ajudam na melhoria da qualidade de ensino. Há também uma faculdade que oferece alguns cursos de formação superior. É interessante, pois é uma cidade que oferece poucas opções de imóveis para alugar, e nos bairros mais nobres até para vender. Nos bairros mais simples, você encontra aluguéis entre R$ 1.000 e R$ 1.500, terrenos em bons bairros entre R$ 100.000 e R$ 150.000, e casas com dois dormitórios nesses bairros por volta de R$ 400.000. Os melhores bairros é o centro, portal e mansões, e o loteamento do Guilherme da GS. Não tem um ônibus circular, o que tem é específico em horários escolares e de trabalho para a área da zona rural, e os terceirizados pelas próprias empresas. Interestadual tem ônibus todos os dias para São Paulo. Vou mostrar a rodoviária da cidade agora. Essa daqui é a rodoviária Itaiandu, está bem tranquila. Vou virar a câmera para mostrar para vocês lá dentro. Tem um estacionamento que fica bem atrás dela aqui, deve dar mais ou menos uns 20 carros gratuitos. Do lado esquerdo aqui é a parte dos táxis. Aqui é onde tem embarque e desembarque. Aqui na frente é interessante, o rapaz aqui vendendo os artesanatos. Tem uma padaria muito boa aqui na frente para tomar um cafezinho. O que eu gosto aqui em Minas Gerais, faz a preocupação com os cachorros, né, de rua. Então aqui, por exemplo, na rodoviária, tem até a casinha para eles aqui. Estão sempre por aqui. Não tem muitos ônibus, né, os ônibus mais da cometa. Essa é a Delfim, das cidades próximas aqui, São Paulo, Tabaté e Guarulhos, o aeroporto de Guarulhos. Está tudo muito tranquilo aqui. Rodoviária interessante, com o pé direito alto, bem limpinha. Aqui, ó, os cachorros aqui, moradores da rodoviária. Essa é a rodoviária aqui de Itaiandu. Achei uma cidade bem limpa, tanto ruas como nas praças. Há ações sociais promovidas pela prefeitura e também por algumas ONGs na cidade. Para saber mais, acesse o link do site da prefeitura, que vou deixar nos detalhes deste vídeo. Em Itaiandu, a estação com precipitação é morna e de céu quase encoberto. A estação seca é agradável e o de céu quase sem nuvens. Ao longo do ano, em geral, a temperatura varia entre 10 e 29 graus e raramente é inferior a 7 e o superior a 33. Há poucos hotéis e pousadas na cidade. As diárias estão entre 250 e 500 reais em locais simples. Um local que me foi recomendado é a Fazenda Serra Que Chora, é hotel ou restaurante, diárias em torno de 380 reais. E tal como eu sempre faço, vamos para minhas considerações finais sobre morar em Itaiandu, sobre trabalho. Se você trabalha na área de alimentação, mais especificamente, granja, ovos, os laticínios, com certeza é uma ótima cidade. Se você pode trabalhar o home office, também. Ou na parte de ecoturismo, que é muito divulgado na região, nos eventos, nos eventos municipais, de gastronomia, então na área de serviço. Então, ótimo. Se você deseja empreender na cidade, eu sugiro buscar o Sebrae de Itaiandu ou em alguma cidade próxima para se informar melhor sobre a economia da cidade, onde tem oportunidade de empreender em algum negócio, já que a cidade também está crescendo. Sobre a parte de educação, como eu já disse, o ensino básico, o ensino fundamental, o ensino médio, é muito bom na cidade. Faculdade só tem uma. Se for a sua área de atuação, com certeza pode ser lá. Verifica a qualidade de ensino nessa faculdade ou nas cidades próximas de Itaiandu. Sobre a parte de aposentadoria, no meu ponto de vista, sim, é bastante interessante. Por quê? É uma sala de pública boa, bem reconhecida. Você não precisa pagar um plano privado para você morar nessa cidade, mas precisa morar na cidade. É uma cidade tranquila, com a segurança muito boa, um custo de vida adequado. Se você gosta de natureza, é um bom local também. É uma cidade mais tranquila, mas se você tiver um carrinho, pode visitar várias cidades ao redor. Então, com certeza, para se aposentar, eu também indico morar em Itaiandu. Então, eu fico por aqui, pessoal. Espero que eu tenha gostado desse conteúdo. Se sim, deixe o seu like. Se você já viveu em Itaiandu, se vive em Itaiandu, por favor, faça os seus comentários. Alguma coisa que eu não coloquei, eu não coloquei de forma adequada, por favor, complementa essa informação, esse conteúdo sobre essa bela cidade. Um forte abraço a todos. Dimas Moura, do Canal Mais 50. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.